O mês de setembro para nós, o mês desabrocha como um mês de renovação, de vida nova, de novos ares, porque o inverno já vai passando, a natureza vai se abrindo em flores, os passarinhos vão cantando, os animais vão ficando mais bonitos nos pastos verdes. Nós aqui no sítio vemos toda essa renovação da natureza a partir de setembro. Porque Deus assim as vestiu, com toda a beleza da natureza, com todo o frescor da vida, com o seu perfume e a sua brancura. Acredito que assim é tudo o que Deus faz, tudo o que Deus cria. É a felicidade. E a felicidade está aí. Nas coisas que Deus fez com tanto amor, quanto mais nós, que Deus criou com tanto amor. Amém. 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 Amém.